Olá pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui no Codano TV para a gente conversar um pouco sobre Compose e como gerenciar o estado da tela Aqui a gente tem uma aplicação pequena, que é uma tela Codano TV, Compose State O usuário seleciona o país, ele quer, não está funcionando e digita seu nome e salva Bom, primeiramente a gente tem uma tem que conhecer esses componentes que já estão pré-prontos Então o país é um drop-down recebe as opções desse drop-down essas opções o current value, que é o selecionado atual nesse caso o país, a palavra país o callback, que ocorre quando o usuário clica aqui agora o callback não está atualizando nem o estado da tela o modifier, que é uma função de propósito geral e esses parâmetros do drop-down mais ou menos é meio que um padrão do Compose todos os Composable Functions possuem parâmetros para data e para ação e modifier para poder customizar o Composable Functions então dá para ver que é um padrão tanto que no input text, nesse cara aqui a gente tem o data, que é o current text nesse caso um nome o onTextChange, que é um callback se eu quiser um, claro que agora não vai funcionar mas se eu digitar algo aqui a princípio esse callback já está sendo chamado mas não muda o estado da tela e temos um componente de loader, que ele é exibido bom, esses são nossos widgets na nossa mainActivity, a gente tem está inicializando o envioModem e está chamando a mainScreen beleza essa mainScreen é uma outra Composable Function só que diferente dessas Composable Functions widgets essa é uma Composable Function que representa a tela e aqui está o estado a gente está pegando o estado meio hardcoded então para a gente fazer a brincadeira assim melhorar, a gente pode fingir que a gente faz uma chamada no server a gente pega e diz assim isLoading, true aí chama macroRoutine dá um delayzinho a gente pode botar uns 3 segundos e aí a gente pode fazer assim chegou no server uma lista nova de países disponíveis que é Brasil Argentina Noruega no final da Composable Function a gente vai mudar o estado do loading para falso beleza já temos uma lógica esse objeto menuState é apenas um data holder que segura aquelas variáveis lá que a gente tem aqui mas que permite a gente dar um wrapper de todas as possíveis variáveis da tela bom, dá para a gente testar essa parte para testar essa parte a gente vai pegar o que a gente mudou lá como é um estado a gente vai fazer o nível iState vai usar a palavrinha remember e vai pegar o iState por que a gente usa a palavrinha remember? é para preservar no escopo global dentro das diferentes recomposições a tela vai levar esse valor do iState aqui a gente pega o loading aqui a gente vai pegar também os countries e vamos ver o que acontece está carregando exibindo o loader então caiu aqui depois chegou países Brasil e Argentina olha só que legal está bombando agora a gente tem que trabalhar na seleção já tem os callbacks prontos no viewmodo a gente só vai chamar o iState quando o país muda a gente quer mudar qual variável? currentCountry atualizamos quando quando o nome muda a gente quer a gente quer atualizar qual variável? a gente quer atualizar o username value e muda aqui essas funções estão sendo chamadas lá callback do drop down muda o país passando o novo país callback do input text muda o nome chamando o novo nome vamos executar para ver se vai funcionar país Brasil não funcionou vamos ter que ver o que aconteceu e nome também não funcionou vamos ver aqui country e nome o que será que está acontecendo sim é por causa que eu não mudei o currentCountry username que eu tenho que pegar do nosso iState é ao vivo a gente tem que a gente dá uma perdida agora vai funcionar então essas variáveis aqui elas vão ser alimentadas a partir desse iState que é gerenciado pelo viewmodel então Argentina olha funcionou Argentina Brasil que é para apagar esse texto aqui Gabriel e aqui Gabriel vive em Brasil então está funcionando essa é mais ou menos a ideia inicial mostrar um pouquinho do contato eu acho que dá para resumir que a gente tem um viewmodel que gerencia o estado da tela esse estado ele é digamos é um data holder que representa todas as informações da tela e a gente vai usando no compose ele pegando passando os callbacks certinhos para poder mudar esses valores e atualizar esse estado então é uma das formas existem outras formas aí fica a critério de cada pessoa então obrigado pessoal abração aí para toda a comunidade do Codano TV é isso aí pessoal gostou do conteúdo? já deixa o like se inscreva no canal porque isso ajuda muito o alcance do vídeo além disso se você gostou da proposta e quiser criar algum tipo de conteúdo ou participar de criação de outros e até revisá-los e ter o seu nome dedicado no final dos vídeos entre em contato comigo seja por e-mail ou da forma que fica mais confortável para ti e faça parte do nosso time de criadores de conteúdo do Codano TV obrigado